Música Tudo bem? Bom dia! Tudo! Eu queria ver esses remédios aqui. Dona Cláudia Nascimento, é a senhora? Sim, sou eu. Tá certo. Eu vou dar ali uma olhadinha, tá? Daí eu pego os medicamentos e depois a gente pode falar um pouquinho sobre eles? Tá, pode ser. O que tu acha? Pode ser? Então tá bom. Só um pouquinho, Dona Cláudia. Tá. Então tá aqui o Captopril, 25 miligramas e o Hidroclorotiazida, 25 miligramas. A senhora já utilizou algum deles antes? Não, eu fui no médico ontem e ele me deu essa receita. Hum, é a primeira vez então. Isso. Tá, e a senhora sabe pra que eles servem, assim? Qual é a indicação? Olha aí, eu acho que deve ser pra pressão alta, porque eu tava já há dias, assim, sentindo dor de cabeça e uma pressão aqui atrás, sabe? Daí eu fui na vizinha e ela tirou a minha pressão umas três vezes, tava bem alta. Daí acabou que eu pensei, né, vou ter que ir no médico, né, pra ver isso. Pois é, Dona Cláudia, os dois, tá, tanto o Captopril quanto o Hidroclorotiazida, eles são anti-hipertensivos. Eles servem mesmo pra reduzir a nossa pressão arterial quando ela tá muito alta, né, como é o seu caso, tá? A senhora sabe, assim, como é que vai ser o uso, os horários e tal? Assim, eu lembro que ele falou que o Captopril, esse, era dois comprimidos de manhã e dois de noite. Eu lembro que ele falou que tinha um intervalo de 12 horas, então era dois de manhã e dois de noite. E esse cloro, que é cloro... A Hidroclorotiazida? É, esse que eu não consigo falar o nome. Esse era um comprimido, mas agora não me lembro se era de manhã ou de noite, que ele tinha me dito. Sei que ele me falou que era um, mas agora eu não lembro se era de manhã ou de noite. Entendi. O Captopril tá perfeito, é bem isso mesmo, tá? São dois comprimidos de manhã e depois de 12 horas, mais dois, tá? Então, se a senhora toma ele às seis da manhã, dois, às seis da tarde, vai usar os outros dois, tá? Já o Hidroclorotiazida, ele é um diurético, ou seja, ele age reduzindo a nossa pressão porque ele faz a gente ir mais vezes ao banheiro urinar, tá? Então, normalmente a gente costuma ajustar os horários dele, né, pra um horário que não interfira no sono. Então, pra aqueles pacientes que trabalham durante o dia e dormem à noite, a gente sempre indica que utilizem de manhã, né? Mas como é que é o teu, os teus horários, assim? Pois é, até foi bom mesmo que tu me perguntou, porque eu trabalho de noite, eu trabalho... Sabe essa casa de festas que tem aqui perto? Eu sou copeira ali. Então, eu entro às seis da tarde, né? E até que termina a festa, a gente organiza tudo, é seis da manhã quando eu saio. Então, eu trabalho durante a noite, assim. Então, tá bom, olha só que importante, né? Então, com esses seus horários, eu tô aqui pensando e a minha sugestão é o seguinte. Quem sabe a senhora toma os dois comprimidos de captopril às seis da manhã e depois às seis da tarde a senhora utiliza os outros dois. E já nesse mesmo horário das seis da tarde, a senhora utiliza um do hidroclório, porque daí não vai interferir no seu sono, né? Já que a senhora trabalha de noite e dorme durante o dia. É, não. O que a senhora acha? Acho que ficava bom, porque daí eu também não esqueço, né? Que é na hora que eu entro pra trabalhar, que é seis da tarde, e a hora que eu saio, que é seis da manhã. Daí ajuda a não esquecer, né? É, por isso, assim, ó, é muito importante mesmo que a gente crie esses mecanismos, né, de horários, pra gente não esquecer e tomar sempre nos horários adequados e também todos os dias. Porque esse processo de redução da pressão arterial, ele depende do uso correto desses medicamentos e também interfere bastante, assim, se a gente muda alguns hábitos de vida, como o consumo menor de sal e também atividade física, né? Sim. Então, assim, pra eu ter certeza que eu não esqueci de lhe falar nada sobre eles, né, a senhora pode me dizer mais uma vez a forma com que tu vai utilizar os medicamentos? Eu entendi que eu vou fazer assim, então. Vou tomar dois Capitopril às seis da manhã e daí dois Capitopril às seis da tarde, quando eu for entrar no serviço e mais um desse cloro... Da hidroclorotiazida. É, e mais um desse aqui daí, então. Então, perfeito. Isso mesmo, dona Cláudia. Também assim, ó, pra gente ter certeza, né, pra gente conseguir monitorar esse seu tratamento e ver se tá tudo indo bem, o que que a senhora acha da senhora passar aqui na farmácia uma vez na semana, daí a gente consegue verificar a sua pressão e também eu posso lhe tirar algumas dúvidas, né, que venham a surgir sobre o uso dos medicamentos e também alguma coisa que, né, a senhora sinta de diferente. O que que a senhora acha? Ah, eu acho que ia ser bem bom. Eu vou deixar pra vir nas quartas, então. Perfeito. Daí eu venho aqui e converso um pouquinho contigo, já tiro a pressão, né, vejo se tá tudo certo. Tá, ótimo. Então a gente vai ficar no seu aguardo aqui. Mais alguma dúvida, dona Cláudia? Não, obrigada. Foi bem bom conversar contigo. Ah, então tá certo. Eu fico feliz. É só passar no caixa, então, tá bom? Tá bom, obrigada. Tenha um bom dia, de nada. Tchau. Tchau. Tchau.